Nosso próximo convidado, o meu amigo da antiga Meu amigo de infância, né? Oh, chega mais, sabe? Chega mais, chega mais, meu irmão Vem cantar com a gente aí Bate palma aí, gente, pro Faberico Aê, ó É nóis, porra, mano Na moral, isso é louco Alô, Chorro Batuque 011, mano Corrente Corrente verdadeira na gente Vai dar essa moral O sábado gravado Grupo de sacode Faberico e Coque Posso ir? Se for pra na palma da mão, vai ficar mais bonito, hein? Tchá, 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 tchá Dá uma moral que os caras merecem essa festa linda Ando de noite seguindo teus passos Vem, meu sábado No alto do morro por todo o asfalto Vem, meu sábado No sábado lente ou no pátio do alto Vem, meu sábado lente ou no pátio do alto Vem, meu sábado lente ou no pátio do alto E deixa meu mundo sereno mais calmo ir Ó, nega bonita, bom dia, o sol já raiou Estava no samba lá na Bela Vista Quando deu por mim o dia clareou Eu te juro, pode acreditar Gabi, meu sábado lente ou no pátio do alto Vem, meu sábado lente ou no pátio do alto Marruda falou que queria se mesmo casar Pra me mudar De duas você só tem uma atitude a tomar Vou me acompanhando essas aventuras Vou brigar em casa esperando chegar Ando de noite seguindo teus passos Vem, meu sábado lente ou no pátio do alto E deixa meu mundo sereno mais calmo ir Ó, nega bonita, bom dia, o sol já raiou Estava no samba lá na Bela Vista Quando deu por mim o dia clareou Eu te juro, pode acreditar Não dava pra sair Não é toda hora que a gente é só Estava no pagode, cantando com a vida Ando de noite seguindo teus passos Alô, Zequinha Alô, Zequinha No alto do morro Todo asfalto Sábado lente ou no pátio do alto E deixa meu mundo sereno mais calmo ir Não fica bicuda Eu sou da madruga Barruda falou que queria se mesmo casar Alô, Eitor De duas você só tem uma atitude a tomar Vou me acompanhando nessas aventuras Vou ficar em casa esperando eu chegar Ando de noite seguindo teus passos Alô, Pastora Vem, meu samba Do alto do morro Todo asfalto Do samba do lente ou no pátio do alto E deixa meu mundo sereno mais calmo ir Ando de noite Vem, meu samba do lente ou no pátio do alto E deixa meu mundo sereno Mais calmo, saúde, viva Obrigado meus irmãos Sem palavra Acabou aqui Tá de bobeira, vamos comemorar lá no Caporredondo Que nós tá no PDC não plantar